We Devil, We Devil é uma banda do mesmo esquema, o Luciano Piantoni mandou, também é um jornalista e tal, assessor de imprensa, ele trabalha quase meio da cripta atualmente, ele queria que eu desse uma olhada nesse som aqui do We Devil, Darkness Inside, e ele falou umas referências que eu achei, tipo, porra, deixa eu ver até aqui, deixa eu ver se eu abro no, o watch tá aqui, o que tinha falado, uma parada, eu sei que ouviu uma palavrinha mágica, né, ah, foi em áudio, é foda, mas ele falou alguma coisa assim, que é tipo, tem umas inspirações e ele se entende, já fiquei, o que, opa, como é que é? Pois não? Queremos? O que o senhor dizia? Então, vamos, vamos ver, vamos ver qual é que é. Você disse, aí tinha nem cachorro, né, cachorro você faz de comida e ele faz assim, ó, na hora, eu sou assim com eles sentientes, com dois microfones, porque, né, seja você, sua própria back vocal, porque não? Se você não enfrenta seu medo, você vai se arreglar em um céu, come out of the darkness, É, assim, é bem... Tem muito arrecente aí mesmo Guitarra, então, puta que pariu Bom, se acelerar um pouquinho É literalmente uma música que eu disse em Chains A Check My Brain, né Eu sou péssimo em tocar guitarra com a minha garganta Tentando as fracas, o que eu disse em Chains A Fallen Dying Breathing Embracing your views You're in the sky You're in the sky Determin' 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 Embracing your views Enten' ática Embracing your views É maneiro o som Longo, é verdade Porque 7 minutos de música Dá pra perceber que o som é arrastadão Eu acho que essa música tinha a necessidade de ser menor A não ser que ela vá mudar muito agora no segundo ato Pra justificar uma extensão Mas eu achei bem legal A não ser que ela vá mudar muito A não ser que ela vá mudar muito A não ser que ela vá mudar muito Eu acho que o ponto ideal pra encerrar a música teria sido nesse último refrão agora Boa banda, ótimo potencial Mas é que eu sou cliquinho como música longa Pra mim, música longa tem que ter uma justificativa pra ser longa E essa justificativa tem que ficar muito evidente Mas aí também porque eu sou chato Tem que ser honesto E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.